Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Me lembro de como vivia, em uma cidade pequena, todo mundo era conhecido, as vezes é bom, as vezes é problema Amigos até se encontram, mas a maioria é ilusão, fala mal nas suas costas e depois eles vem apertar sua mão Não queria que fosse assim, nesse mundo de ilusão, mas o maior valor da sua vida é a sua salvação Você nem imagina, tudo que eu passei, pra enxergar aqui, aonde eu cheguei Muitos me humilharam, desacreditaram que um dia, eu poderia chegar, mas eu cheguei Cheguei, e hoje vai ser pra ficar, eu cheguei, e só Deus pode me derrubar Eu lembrei, dos que me apoiaram também, eu também, quero ver todo mundo bem Então vem, e traz o champanhe pra estourar, então vem, que hoje eu vou comemorar Me lembro de como vivia, em uma cidade pequena, todo mundo era conhecido, as vezes é bom, as vezes é problema Amigos até se encontram, mas a maioria é ilusão, fala mal nas suas costas e depois eles vem apertar sua mão Não queria que fosse assim, nesse mundo de ilusão, mas o maior valor da sua vida é a sua salvação Você nem imagina, tudo que eu passei, pra enxergar aqui, aonde eu cheguei Muitos me humilharam, desacreditaram que um dia, eu poderia chegar, mas eu cheguei Cheguei, e hoje vai ser pra ficar, eu cheguei, e só Deus pode me derrubar Eu lembrei, dos que me apoiaram também, eu também, quero ver todo mundo bem Então vem, e traz o champanhe pra estourar, então vem, que hoje eu vou comemorar Me lembro de como vivia E hoje eu vou comemorar